Vamos resolver um outro caso, um outro tipo de exercício aqui Com as seguintes condições O fluido é a água E foi dado o volume específico que é de meio metro cúbico por quilo Com uma pressão de 300 kPa Então o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro procurar a tabela de água em função da pressão Que foi dada a pressão de 300 kPa Então aqui no Van Willen nós encontramos aqui a pressão de 300 kPa Fica aqui, 0,3 MPa Cuidado com essas unidades Então ele está dando uma temperatura de saturação de 133,55 graus Celsius Um volume de líquido de 0,001073 metros cúbicos por quilo E um volume de vapor de 0,6058 metros cúbicos por quilo Então nós vamos pegar esses valores que nós obtivemos aqui da tabela Então nós sabemos aí que foi dada a pressão Essa pressão na tabela trouxe os valores de temperatura Então eu vou anotar aqui o que nós obtivemos da tabela Então lá na tabela nós encontramos uma temperatura de 133,55 graus Celsius Ainda um volume de líquido de 0,001073 metros cúbicos por quilo E um volume de vapor de 0,6058 metros cúbicos por quilo Observa aqui Como esse cara é abaixo desse cara Ele ainda não saturou Então ele tem uma mistura ali de líquido mais vapor Agora nós precisamos saber quanto tem essa mistura Porque ele vai se saturar com a temperatura de 133,55 graus Celsius Então com isso nós podemos determinar o título Como que a gente vai determinar o título? A formulinha ali do volume O Vzinho é quem? É o VL 1 menos X Mais Vzinho V Vezes o X Então esta formuleta aqui Que envolve volume Só que a gente já pode isolar o X aqui De que maneira? De que maneira? De maneira a calcular o valor Baseado no que nós temos com relação a volume Então VE menos VL Sobre VV menos VL Então eu já estou isolando aqui A equação De forma a gente calcular o título Você pode trabalhar direto com essa equação aqui Então X vai ser igual O V é meio Menos 0,001073 Sobre VV Que é ponto 6058 Menos 0,001073 Isso aqui já calculei Está dando um título de 0,825 Então quer dizer Tem um vapor aí Com uma qualidade de 82,5% Também é conhecido como Qualidade do vapor O título Então com isso Nós já determinamos Essas condições Nós podemos construir um gráfico Né? E esse gráfico a gente vai fazer o que? Temperatura Em função Do volume Eu vou fazer um gráfico aqui Tá? Temperatura Em função Do volume Então aqui Eu tenho a curva Vou representar aqui Os valores Dos volumes Que nós encontramos E a temperatura Que nós temos aí Estabelecida Então aqui Eu vou marcar Essa temperatura De 133,55 Tá? É uma Tem uma isobárica Atuando aqui Então Eu vou fazer uma representação Aqui Eu vou ter Uma isobárica Vai passar por esse ponto Vai passar por esse ponto Temperatura constante Tá? E aqui eu tenho uma pressão De 300 kPa Então a representação Que eu tenho que fazer É dessa maneira Tá? Então aqui Ele representa A pressão Nessa isobárica Aqui Neste ponto Eu tenho lá Um volume De 0,001073 Neste ponto Eu tenho um volume De 0,6058 Nosso enunciado Trouxe um valor Que ele está Com meio metro cúbico Por quilo Então ele está Próximo deste ponto Aqui Então aqui Seria o nosso Volume Específico Dado Que apresenta Um título De 0,825 Então agora As coisas começam A ficar mais claras Com relação A propriedades Termodinâmicas Utilizando Essas tabelas Que apresenta Obrigado.